De Orã-Pamuc, Istambul, Memórias de uma Cidade Nerval tinha 35 anos quando visitou Istambul. Dois anos antes tinha sido vítima da primeira das suas crises de melancolia e estivera, por isso, internado durante algum tempo num asilo, que haveriam de o levar ao suicídio por enforcamento, 12 anos mais tarde, em Paris. Jenny Cohen, uma atriz por quem ele tinha um amor não retribuído que o assombraria durante toda a vida, morrera seis meses antes. Foi, portanto, cheio de sofrimento e soube a influência, naturalmente, do fascínio romântico pelo Oriente, que começava com Chateaubriand, Damartine e Hugo, a tornar-se uma tradição na literatura francesa, que Nerval empreendeu a sua viagem ao Oriente, Egipto e o Cairo, Alexandria e a Síria, Chipre, Rhodes, Izmir e Istambul. Tendo em conta o facto de que Nerval, a exemplo dos escritores que o precederam, juntou a sua intenção de escrever sobre o Oriente à melancolia da literatura francesa, esperava-se que as observações do poeta em Istambul fossem de uma rara singularidade. Ora, na Istambul de 1843, Nerval não se interessa pela sua própria melancolia, mas pelas coisas que possam fazer com que ele a esqueça. Aliás, foi para fugir dos seus sofrimentos morais, pelo menos para os esconder de si próprio e dos seus próximos, que Nerval se lançou nesse périplo. Numa carta que escreveu ao seu pai, escrevia que o incidente da sua crise de demência e o seu internamento numa casa de saúde, dois anos antes da sua viagem ao Oriente, estavam resolvidos, e que ele iria provar às pessoas que se tratava apenas de um simples acidente, acrescentando ainda, cheio de esperança, que estava completamente restabelecido. Podemos pensar que Istambul, não tendo ainda sido atingida pela derrota, pela pobreza e pelo declínio frente ao acidente, não oferecia ao poeta matéria suficiente para alimentar o seu sentimento de melancolia. Não esqueçamos que essa implacável tristeza era um sentimento que, no seio da cidade, só veio a atingir aqueles que lá viveram depois da derrota. Na sua narrativa de viagem, Nerval, retomando as palavras do seu célebre poema, escreve que o sol negro da melancolia lhe aparecia em qualquer lugar no Oriente, mas são as margens do Nilo que ele cita como exemplo. Enquanto na Istambul de 1843, nos lugares mais ricos, mais atrativos e mais exóticos da cidade, ele age como jornalista desejoso de reunir dados para escrever a seu propósito. E aí E aí E aí E aí E aí